Música Música O que é isso? Estes estão descrindo, e estes estão morrendo. Estes estão aqui em casa. Estes estão aqui em casa. Estes em casa. Outros em casa, atendentes e os amigos. Estamos em casa em casa. Qual é? Eu estou teco, hoje, eu vou te tomar embaixo, que não a terapê. Eu tentei a fazer fazer esse vídeo, meus amigos não me limitam. E aí Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Música Legenda Adriana Zanotto